Democracia, a palavra bonita que todo mundo persegue hoje em dia como um paraíso de governo, onde todo mundo teria justiça, onde o governo governaria para todos. Será que é tão bom assim mesmo? Vamos falar sobre isso? Então, a democracia, que todo mundo acha que é o governo mais justo de todos, pode não ser tão justo assim. A democracia, segundo sua etimologia, diz que demo é povo ou todos e cracia é o governo. De cara, nós temos a divisão em duas classes, uma que é o governo e outra que é o povo, que é a maioria. Isso já não significa exatamente um grande paraíso. Segundo, matematicamente, para qualquer lei ser aprovada, ela precisa da concordância e do voto de mais de 50% da população. Ou seja, a maioria é que manda no governo ou nas novas leis. Neste sentido, as famosas minorias que todo mundo quer defender porque são os mais fracos, não tem muita expressão neste governo. Será que esse governo é tão justo assim quanto a gente pensa? Ou será que a gente vai pensando e vai sendo levado de acordo com a maré com uma palavra bonita? As minorias, elas só vão conseguir ser aprovadas, as suas leis, se a maioria mais 50% concordar. Outra forma possível de se fazer isso é a gente aumentar a maioria para a grande maioria. E aí de 50%, vamos dizer que a gente leva em consideração 75% dos votos. E aí a gente poderia ter um governo mais justo ainda para todo mundo. No entanto, qual é a prioridade de uma nova lei ser aprovada com 75% dos votos? Esse seria um governo extremamente lento. Então a gente precisa pesar se a gente quer fazer justiça para todo mundo ou um governo mais ágil que possa responder às novas mudanças, um novo mundo que é um pouco mais rápido. Seguindo este raciocínio, talvez a gente tenha que fazer um exercício difícil de pensar fora da caixa. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que entender que o povo agora não é só o povo brasileiro, o povo do nosso governo. O povo agora é o povo do mundo inteiro. Nós temos vários países com vários governos diferentes tentando teoricamente competir entre si. E neste sentido, a democracia é o mais lento e o menos competitivo de todos. Nesta competição entre países, governos diferentes, parece que a China está na frente de todo mundo. E os Estados Unidos estão desesperados com isso. Porém, a China faz o famoso capitalismo de Estado. Ela não está muito preocupada com o povo não, nem com a distribuição das riquezas e etc e tal. Ela está preocupada em colocar o rumo no lugar certo, ir para a direção certa e chegar na corrida na frente. Depois que ela tiver derrotado os outros países, talvez ela faça uma distribuição mais justa da riqueza dentro do seu próprio povo. Seria os fins justificam os meios? Eu não sei. Infelizmente, a China está mostrando que está funcionando. Por isso, muitas pessoas pensam que a democracia dentro desse contexto pode não ser o melhor modelo. Fica a reflexão para você.